E aí pessoas, vamos de volta aqui, não é? Caramba Não há mais produtos Então vamos Jogar aqui E vamos ver o que acontece Ó, vamos lá Caramba, não tem É, eu vou ter que pagar cada por vez Então, não vale a pena pra mim Nove e cinquenta e sete E eu gastei bastante energia também Pra ser as coisas chegando mais rápido Caramba, hoje todo mundo no cartão Será que Dá pra vender tudo isso hoje? Seis ponto vinte e nove Seria legal, né? Vender tudo assim Só espero que não tenha outro incêndio Caramba, hoje é só cartão Só que fali, né? Que é só cartão Vou comprar algumas coisas Calma aí, mina É, é Adicionar, adicionar 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 De novo Incêndio Vou deixar um lixo ali Já mas nem notei o incêndio Nem vi o negocinho do incêndio no canto também Podia ter colocado outro tipo, né? É É, tô vendo que daqui a pouco eu vou ter que comprar outro extintor Se eu continuar dando incêndio Opa, certinho Opa, e aí, Tony? Tá te chamando há mó tempão, seu gato filho da mãe Agora que você aparece Dez Dez Dezoito Quanto tá o próximo Próxima licença Quatrocentos Quatrocentos Tá, preciso de quatrocentos pra ter a próxima licença Ou seja, eu preciso de mais de quatrocentos no caso Eu acho que eu vou gastar toda essa energia Fazendo uma coisa que eu não queria Fazendo uma coisa que eu não queria Vou aumentar o preço das coisas Por que você vai lá pra cima Quando eu falei isso Vinte e três Quarenta e cinco Daqui a pouco vai fechar Nossa, deu uma travadinha aqui Eu pensei que era outro incêndio Tá, as coisas de geladeira ali acabou Então Pegar leite Queijo Ovo Água Vou pegar isso aqui também Tá, as coisas de geladeira ali Gato Gato, mano, você tá pesado Vamos lá Trinta e cinco Meia um Vamos que já vai fechar a loja Tô gostando assim Dez 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 Noventa e Quatro Ah, finalmente Finalmente vou usar o esfregão Que bom Mas agora Eu tô atendendo cliente Não tem como eu pagar Agora Tu me quebra também, mina Seis Trinta Meio a um Acho que ninguém vai vir mais Então Deixa eu atender esse cara primeiro Pronto Pronto E colher E colher Tá Sobrou ainda Então a gente Coloca aqui Pô, ainda tinha coisa Ó Arrumar logo isso aqui Vai, pega Vai, pega Já Caraca Que demora Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui Pra Não Deixa eu ver quanto Eu ainda Tenho aqui Mais duas vezes Que? Era bateria? É, a bateria tá acabando Então Eu vou parar por aqui Que eu não quero ter problema Que eu não quero ter problema É, é, a bateria tá acabando Eu vou parar por aqui Obrigado.